E a Feira Literária da Escola de Samba Portela começou na última sexta-feira e fica aberta ao público durante todo esse final de semana. A quadra da gremiação tem uma programação especial para os próximos dias e quem conta pra gente é o nosso repórter Rodrigo Viga. Viga, quais são os destaques desse evento? Viga que é o nosso carioca predileto aqui da Jovem Pan. Tudo bem, Paulo? Você conhece bem Paraty, né? Eu vou fazer esse paralelo porque essa feira literária está sendo chamada de Fliportela, né? Por que Fliportela? Uma alusão justamente à Feira Literária de Paraty que acontece no sul do estado do Rio de Janeiro, bem pertinho aí do estado de São Paulo. É uma feira literária que já está na sua terceira edição e é claro, o que se espera de uma feira literária? Muito debate sobre livros, lançamento de livros, poesias e como é na quadra da Azul e Branco de Madureira, é claro, não pode faltar samba no pé. A bateria da escola de samba mais tradicional, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro vai estar presente nessa feira literária que vai ter também saraus, debates, de poesia, enfim. É um ambiente bastante propício, bastante convidativo nesse feriado prolongado, a Fliportela que acontece na quadra da escola de samba Portela em Madureira, na periferia, na zona norte do Rio de Janeiro. Inclusive, nessa terceira edição desse ano de 2023, foi montada uma enorme, uma gigantesca biblioteca. São mais de mil exemplares, aproximadamente 1.300 exemplares que estão à disposição do público que queira dar uma folheada, dar uma lida, ter aquele contato com a leitura no livro, com a leitura no papel, e não apenas com a leitura digital que tem sido cada vez mais frequente, não só no Brasil, mas também em todo mundo. E o legal de toda essa história, dessa biblioteca na Fliportela, é que todos esses livros que foram amelhados para a edição de número 3 dessa feira do livro, na quadra da escola de samba Portela, foram edições doadas, foram livros doados para que o público possa ter acesso um pouco mais à literatura, à poesia, a escritos, a, de certa forma, à cultura brasileira. Alunos de escolas públicas aqui no Rio de Janeiro também estão sendo estimulados, estão sendo levados para essa feira literária na quadra da escola de samba Portela, a Fliportela, para desde criança, desde pequenininho, cultivar aquele hábito do contato com a edição física, né, de uma produção literária, e não ficar apenas nas telas, esse eu diria até que é o grande desafio dos pais da era moderna, fazer com que seus filhos consigam manter esse hábito e essa cultura de ter o contato com o livro físico e não ficar apenas só nas telas de smartphones, tablets e computadores, né, Paula? É isso, Viga, você sabe que eu não sou tão velha, mas na minha época, minha mãe me levava na biblioteca para fazer trabalho escolar, para ficar abrindo o livrinho aí, conferindo tudo o que precisava conferir, todas as informações, então é isso, Viga, a programação especial no Rio de Janeiro. Tudo no silêncio, né, Paula? E tudo no silêncio, não podia fazer barulho. Se você fizesse barulho, eu tomava puxinho de orelha, né? É isso, não podia fazer barulho, isso mesmo. Viga trazendo informações sobre essa programação especial no Rio de Janeiro neste fim de semana.